Jornal da Tribuna, primeira edição. Oferecimento Unimed Santos. Uma vida saudável. Começa com um bom plano de saúde. Boa tarde. Os moradores da região sentem os transtornos causados pelas fortes chuvas que começaram na tarde dessa segunda-feira. Na zona noroeste de Santos, muitas pessoas ficaram ilhadas num supermercado desde ontem. Elas só foram resgatadas hoje de manhã. A reportagem é de Rodrigo Nardelli e Alex Ferreira. Se ontem o dia terminou complicado, hoje não começou diferente. Ficamos nós aqui dormindo dentro dos carros, crianças, gente de idade. Mais de 20 famílias que faziam compras neste atacadista não conseguiram voltar para casa. Elas dormiram no estacionamento da loja. Nós chegamos aqui ontem, eram 15 para as 2 da tarde, para fazer compras aqui no Açaí. E de repente começou a chover, e aí começou a chover em 10 minutos, isso aqui ficou super alagado. Nós estamos dormindo desde ontem, nós dormimos aqui. As nossas compras estão se estragando. Toda compra de Natal perecível está se estragando dentro do carro. Pela manhã, a situação era um pouco melhor do que ontem. Se é que dá para dizer que melhorou alguma coisa. Foi até metade da garagem e estava pelo joelho. Não dá para ninguém sair ontem, de jeito nenhum. Vai estragar o carro. Os bombeiros estão trabalhando desde ontem para ajudar as pessoas que ficaram ilhadas. Aqui no estacionamento a gente vê várias pessoas esperando chegar aí um guincho ou alguém, ou mesmo a água abaixar para eles poderem ir embora. Agora, aqui do outro lado, o caminhão do corpo de bombeiros está saindo aí com um grupo de pessoas. Os bombeiros colocaram várias pessoas que estavam ilhadas. Tem umas 5 que a gente consegue ver que está na parte de trás do caminhão. Tem gente na frente também. E os homens vão na parte de cima desta viatura, deste caminhão do corpo de bombeiros. Alguns bombeiros que estavam de folga também foram chamados para ajudar no resgate essas pessoas que ficaram ilhadas durante a chuva. Desde ontem, os bombeiros já fizeram mais de 50 resgates a pessoas que estavam presas em algum lugar e ilhadas. Olha só, as pessoas deixaram os carros aqui no estacionamento e estão subindo para ir de carona com os bombeiros até um lugar mais seguro e conseguir aí pegar um ônibus para poder voltar para as casas. Todo mundo que está aí em cima do caminhão passou a noite, dormiu dentro do estacionamento deste atacadista que fica na entrada de Santos. O senhor está de carro ou a pé? Eu estou de carro. Vai deixar o carro aqui e voltar com os bombeiros? Sim. Estou desde ontem à tarde. Está complicado? Não tem condição nenhuma de sair de carro? Não, não tenho. Parece um rio. Há quantos anos que essa situação é assim e ninguém faz nada? Muitos motoristas contrataram guinchos para não correr o risco de perder o carro na enchente. Eu tive que chamar um guincho porque senão ia ficar aí até amanhã. Sem condições, cara. Estou desde ontem às 18 horas aqui. 18 da tarde. Até agora. Só com guincho mesmo para sair daqui? Só com guincho. Só com guincho. Nem o seguro eu consegui acionar. Está tendo que pagar um guincho mesmo? Tem que pagar um guincho do próprio bolso. Quem foi trabalhar ou voltava do serviço logo cedo, demorou para chegar. Nós vamos conversar agora com o pessoal que está nesses ônibus parados aqui na Avenida Nossa Senhora de Fátima. Vamos saber desde que horas esse pessoal está aqui. A gente vai entrar no ônibus? Bom dia, amigo. Desde que horas o senhor está aqui no ônibus esperando para passar pela Avenida Nossa Senhora de Fátima? Na faixa já de 50 minutos. Está às 6 horas da manhã, mais ou menos? Vindo às 6 horas da manhã. Já está indo para o trabalho? Trabalhar até agora nada. Está difícil chegar no trabalho hoje? Está difícil. E durante toda a manhã, esta cena se repetiu na Avenida Nossa Senhora de Fátima. A moto morreu. Nem moto dá para passar. E em outra parte da cidade, no José Menino, uma cratera foi aberta numa obra. A cratera destruiu parte da calçada. Esta árvore tombou e levou junto a parede de proteção. A fiação deste poste se soltou. A área foi isolada pelas autoridades. Para se ter uma ideia da profundidade da cratera, eu vou pegar esse pedaço de madeira aqui e mostrar para vocês. Dá só uma olhadinha. É tão fundo que a companhia de tráfego interditou a passagem de veículos por essa área, com o risco do asfalto ceder. De cima, dava para ver que a obra virou uma imensa piscina. O maquinário ficou embaixo d'água. Ainda de madrugada, funcionários de uma firma terceirizada instalavam bombas para tentar resolver o problema. A Defesa Civil diz que o prédio não apresenta risco de desabamento. A rua Newton Prado está interditada entre a Avenida da Praia e a Praça Washington. Neste momento, são feitos reparos naquele trecho. Agentes da CT orientam os motoristas. Ainda em Santos, um grande buraco foi aberto na rua Cunha Moreira, entre os números 56 e 72. O telespectador Tiago Mangolini enviou essas fotos agora há pouco para a gente e disse que o buraco é tão grande que deve caber um carro ali dentro. A área foi sinalizada, mas a CT disse que a rua não precisou ser interditada. E agora vamos falar de São Vicente com a repórter Tatiana Jorge. Boa tarde, Tatiana. São Vicente foi outra cidade também castigada e chove, né, nesse momento ainda. Boa tarde. Muito castigada, Vanessa. Boa tarde a todos. Continua chovendo, as pessoas estão bastante assustadas com aquilo que a gente já viu e vai ver durante todo o Jornal da Tribuna, porque foram vários casos em cidades distintas, principalmente em São Vicente, em Santos. A gente está agora na Capitão Luiz Ornó. Olha só o estado da avenida aqui. São cinco quadras completamente alagadas. As pessoas até tentam passar, mas com água no joelho, muitas vezes em alguns trechos. Tem gente ilhada, caminhão que parou lá do outro lado. Atrás da gente também tem mais caminhão parado. Um congestionamento muito grande se formou aqui e as pessoas não têm a menor ideia de quando elas vão conseguir sair dessa região. Até para chegar onde nós estamos foi complicado. Quem conhece sabe que a redação da TV Tribuna fica na Antônio Merique. Essa é a rua do lado, da esquina. Nós não conseguimos vir por aqui. Passamos por dentro do bairro, no joque, em vários bairros. Vários locais atingidos pela chuva, com enchente. As pessoas nos procurando para dizer que perderam tudo dentro de suas casas, que não conseguem passar, com carro. Os carros ficaram abandonados em ruas, muito alagadas, porque eles não conseguiam passar adiante. Cidade Náutica também com bastante problema. E essa situação que a gente vê, não só aqui em São Vicente, mas também em Santos e em outras cidades da região, como veremos na reportagem agora. Hoje é dia de tentar limpar a sujeira e ver o que pode ser feito depois do temporal de ontem. Muita gente se desesperou vendo a água subir tão rápido e destruindo o que estava pela frente. E São Vicente foi mesmo uma das cidades que mais sofreram. Ontem, esta era a imagem da Avenida da Praia, no Itararé, e tinha bastante lixo boiando também. A água corria com força pelo Morro do Voturuá. A Avenida Monteiro Lobato era um tal de motorista, voltando porque não conseguia seguir adiante e mais transtornos na linha amarela. O motorista deste carro caiu num buraco que estava encoberto pelo enchente. Perto dali, mais dor de cabeça para este outro motorista. O carro foi parar num buraco que divide as duas pistas próximo a uma rotatória. Na rua Padrancheta, uma das principais do centro, o trânsito parou. Aqui vemos imagens da Vila Margarida. Só ônibus e caminhões passavam. O botoqueiro na Praia do Gonzaguinha mostra que não dava para saber onde era a calçada e onde era a rua. Ficou arriscado passar. E teve muito meio de transporte inusitado nas ruas da cidade. No centro, um homem com uma prancha de stand-up surfava na rua José Bonifácio. Já na Vila Fátima, olha só o que o morador fez. Saiu com a moto aquática de casa e deu uma volta na alagada rua Augusto Severo. Aqui, um caiaque foi o meio de transporte escolhido por um morador que navegou pelas ruas do bairro Catiapuã. A vida dos santistas não foi fácil. O dono deste restaurante, na rua Alexandre Martins, mandou um vídeo para a gente. O pessoal tirava a água que invadiu o lugar com uma bomba. Ontem, a entrada da cidade travou. Era tanta chuva que a Avenida Nossa Senhora de Fátima, uma das principais da cidade, foi interditada. E quem vinha de São Paulo não tinha opção, porque a Avenida Martins Fontes também estava alagada. Por ali, só ônibus e caminhões mesmo. Este vídeo foi feito por passageiros de um ônibus fretado. Eles levaram quatro horas para fazer uma viagem que normalmente leva uma hora. Problemas ainda na região do Orquidário. Até a Avenida da Praia, tudo alagado. Já que os ônibus estavam parados na região do Gonzaga, o jeito para muitos foi seguir a pé. Tinha gente com água nos tornozelos, que teve que dispensar os sapatos. Era tanto carro e tanto ônibus que formou uma fila quilométrica. Do limite com São Vicente até o bairro da Aparecida. Nós também recebemos fotos de Guarujá. A rua do Teatro da Cidade ficou cheia. E a chuva causa problemas também nas estradas. No Sistema Anchieta Imigrantes, a operação é a 5x5. O motorista enfrenta lentidão na chegada a Santos, do quilômetro 59 ao 65, por causa dos pontos de alagamento. Na Rodovia dos Imigrantes, na chegada a São Vicente, o motorista encontra trânsito lento do quilômetro 62 ao 65, também reflexo das fortes chuvas. E na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, para quem vai à Praia Grande, a pista está bloqueada no quilômetro 271. Os motoristas que passarem pelo local terão de seguir por um desvio, que dá acesso à Rodovia Anchieta. As obras do viaduto da Rodovia dos Imigrantes, em São Vicente, na Esplanada dos Barreiros, estão causando transtornos aos moradores. Para construir o viaduto, a rodovia teve que ser bloqueada e foi construída uma marginal, que ficou colada nas casas. Ontem, durante a forte chuva que caiu na região, moradores desviaram o trânsito na rodovia porque a água invadiu uma dessas casas, que fica na rua Hermes da Fonseca. O piso cedeu. Os moradores usaram a sinalização da própria obra para fazer o bloqueio. Com a pista fechada desde as sete da noite, o trânsito virou um caos. Os próprios vizinhos tentavam organizar os veículos. Estão desviando o trânsito aí, né? Vamos ver o que vai acontecer aí, cara. Está tudo parado lá para trás. Eu estou indo para o canto do forte, na verdade, né? Tenho que entregar uma encomenda e acabei dando azar aí com essa chuva aí. Estou quase três horas e meia na estrada aí. A coisa está feia. Quantas horas o senhor está esperando? Quatro. De onde o senhor está vindo? Cubatão. Algumas motos furavam o bloqueio, mas passavam por dentro da área da construção. A chuva não para e a água que se acumula aqui nesse trecho da rodovia dos imigrantes já bate quase no meu joelho. O medo dos moradores é que caso a barreira que eles fizeram seja removida, os carros que passem por aqui joguem a água para esse muro de proteção, o que pode aumentar o risco da casa ceder. Entramos na casa do seu José, que mostrou o problema. A água bate, o caminhão passa, joga a água aqui, está batendo a água tudo por baixo, por baixo da calçada aqui e pegando a base da casa. Nesse fim de semana não estava assim? Não, não estava. Veio a chuva agora, chuva forte, pegou, encheu a estrada, como vocês viram lá, e agora os caminhões passam e jogam água aqui para dentro. Estamos aqui revoltados com isso, não aceitamos mais essa situação, porque vai vir mais chuva. Vindo mais chuva, vai piorar a situação. Tem a questão também do muro, que eles removeram esse muro para justamente continuarem as obras. Para fazerem esse desvio da estrada, das imigrantes, para poder fazer os viadutos aqui da linha amarela aqui, e causando esse transtorno todo para a gente. A gente queria que alguém do órgão deles, o representante deles, viesse tomar uma atitude para poder dar um auxílio para a gente. A gente está abandonado aqui, não apareceu ninguém na prefeitura, a gente reclama para todo mundo, entendeu? E ninguém dá um auxílio. Enquanto estiver desse jeito aí, com essa água, não vai abrir. Não vamos deixar abrir, nós vamos passar a madrugada aqui, o dia seguinte, amanhã, depois, até resolver a situação. A polícia rodoviária chegou ao local.